Eu vou aproveitar o paramento aqui, né? Quero ficar surrada Mandar um abração, hein? Que hoje é dia de balada Com minha vontade é graça, então Essa é a dona de casa Vem cá, é o Bex, fala Vem cá, é o Bex, fala Vem cá, é o Bex Vem cá, é o Bex